E voltamos a falar da criminalidade no interior do estado. Três pessoas foram baleadas em Nova Mutum. Dois não resistiram aos ferimentos. Vamos conferir o Alexander Ulbricht. Vamos lá, Alexander. As informações preliminares apontam que eram por volta das 19h10s quando os dois suspeitos teriam chegado até uma residência que fica localizada na Rua das Mangubas, no bairro Parque do Sol. E ali efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as três vítimas que estavam sentadas na área da residência. Após efetuarem os disparos, os homens acabaram se evadindo do local, tomando o rumo ignorado. O Corvo de Bombeiros foi acionado e no local encaminhou um jovem identificado como Max Wendel, de 24 anos, ao Hospital Regional Ildestranger Ribeiro, em Nova Mutum, apresentando várias perfurações de arma pelo corpo, entre elas no fêmur, no braço, no ombro, na orelha e também na região das costas. A princípio, a nossa companhia foi acionada por uma situação onde um carro teria passado em frente a uma residência e efetuado vários disparos de arma de fogo, tendo atingido ali três pessoas. Sendo que uma dessas foi a que a nossa guarnição atendeu, dava um estado grave, com 11 perfurações pelo corpo. Aí precisa ser confirmado se era perfuração de estilhaço ou de tiro efetuado realmente. Tem perfuração de entrada e o orifício de saída do projeto também. Mas o que a nossa guarnição constatou é que tinham 11 perfurações pelo corpo, além de fraturas com o impacto da munição. Já as outras duas vítimas, identificadas como Ronaldo Silva dos Santos, de 20 anos, e Jefferson da Silva Gomes, de 19 anos, não resistiram aos ferimentos e acabaram vindo a óbito no local. A polícia militar e a polícia judiciária civil foram acionadas e no local realizaram buscas. E durante essas buscas foram encontrados, próximo ao corpo dos dois jovens, vários estojos de pistola calibre .9 milímetros. Aparentemente uma pistola, pois rejetou estojos calibre .9 milímetro. Duas vítimas. Uma delas, nós constatamos, quatro entradas de projéteis, a outra aproximadamente oito entradas. E ao todo, pelo menos 14 estojos foram encontrados. Então, o que remete a pelo menos 14 disparos de arma de fogo que foram efetuados no local. Pelos vestígios materiais, tudo indica que havia uma terceira vítima também no local. E agora precisa estudar todos esses vestígios que nós levantamos no local para tentar entender a dinâmica do fato. Agora é a elaboração do laudo, o estudo dos vestígios e a elaboração do laudo pericial. Até o fechamento desta matéria, Max Wendel, de 24 anos, estava passando por uma cirurgia. E devido à gravidade dos ferimentos provocados pelos disparos de arma de fogo que atingiram a sua coluna, Max corre o risco de ficar tetraplégico. E aí E aí Tchau.